Janeiro é o mês da conscientização sobre os cuidados e a prevenção da ranceníase. É um alerta do Ministério da Saúde para o diagnóstico e o tratamento precoces, que são essenciais para diminuir a transmissão da doença. A ranceníase é transmitida principalmente através das vias respiratórias, após contato prolongado com pessoas infectadas. A doença infecciosa pode passar por um período de incubação de 3 a 5 anos. Por isso, é preciso ficar alerta aos sintomas. Surgiu uma lesão de pele que não está se resolvendo com outras medicações, que aparece uma dormência, ou então uma área da pele que pode até não ter lesão, mas uma área com alteração de sensibilidade, é um sinal de alerta. A ranceníase tem cura e não deixa sequelas se tiver o diagnóstico precoce. O jardineiro Francis Naldo não teve essa sorte. Em 2004, descobriu que estava no grau 2 da doença. Fez tratamento, se curou, mas ficou com sequelas, danos neurológicos e atrofia muscular nas mãos. O jardineiro continua sendo acompanhado por uma equipe multidisciplinar no Hospital Universitário de Brasília. Na fisioterapia, ele recebe aplicação de laser para regenerar os nervos e aliviar as dores. São melhores, né? Então, no tratamento não posso parar. A fisioterapia vai conseguir tratar as regiões que ainda não têm uma perda crônica, que a gente fala, e prevenir aquelas que ainda ficaram, né? As funções que ainda existem. E para quem pensa que ranceníase é coisa do passado, está enganado. De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, são diagnosticados todos os anos cerca de 30 mil novos casos. Um dado alarmante e preocupante, o que comprova que a ranceníase permanece como um problema de saúde pública. Dados apontam que o Brasil é o segundo país do mundo em números de casos de ranceníase, perdendo apenas para a Índia. Daí, a importância de a população buscar mais conhecimento sobre a doença e as formas de prevenção. A mídia nos permite isso, né? A gente não tem só a televisão. A gente tem a internet, a gente tem os grupos, a gente tem as redes sociais. Então, isso nos permite falar de ranceníase que não seja só pela televisão.